Setembro, o mês em que eu li menos livros, até agora, mas não o mês em que li menos páginas. Em setembro, li 4 livros, um conto, um total de 2478 páginas. Portanto, apenas terminei 4 livros, mas como podem ver, este cá de baixo é um desolito. E os outros? Também não lhe fogem muito. Não li nenhum livro com menos de 400 páginas, 400 ou 300 páginas, não sei. Qualquer coisa assim nos anos, portanto, ok. Não foi assim tão mal, quando eu estava a pensar. Li apenas autores do sexo masculino. Todos os livros que eu li foram em inglês, certo, todos os livros que eu li foram em inglês. Fiz uma releitura. Os livros que eu li foram físicos, vocês já os viram. Dois deles estavam na minha tibia para o ano. Foram dois livros de fantasia. Foi um policial barra thriller para o... September Thrills. Infelizmente só consegui ler uma coisa para o September Thrills. Ainda estou satiada com isso, mas pronto. Era um livro que eu já estava para ler já há muito tempo. Li e postei, portanto, nem tudo foi mal. E um livro de ficção científica. Dei 4 estrelas e meia a um livro e o resto levou 5 estrelas. Portanto, não foi o mau mês de leituras. Vamos começar pelo primeiro livro que eu terminei. Foi um livro que era uma leitura que já vinha do mês anterior. Que é aqui o Hyperion do Dan Simmons. E que leitura fantástica. Apesar deste autor, entretanto, entre eu terminar e ler este livro, e durante o mês de Setembro, fez uns comentários bem parvos online. E que, por isso mesmo, já a gente a livrar-se dos livros dele todos. Que também acho que é estúpido, mas pronto, enfim. Porque o senhor tem 70 anos e uma mentalidade um bocado retrógrama. Mas eu não estou a ler o senhor. Estou a ler aquilo que ele escreveu. E, além disso, de estar a ler os livros dele, em como comprei os livros todos, em segunda mão, não estou necessariamente a apoiar a pessoa que ele é. Portanto, no guilty. Oh well. Enfim. Hyperion, Dan Simmons. Um livro de ficção científica. O primeiro de quatro livros. Estou entusiasmada para ler os restos dos livros. Eu dei-lhe cinco estrelas. Será que eu já falei sobre este livro aqui? Eu acho que não. Eu queria fazer uma opinião, mas não sei se vou conseguir fazer uma opinião. Ou se for esperar para ler, pelo menos, o segundo livro. Que é o The Fall of Hyperion. Porque eles funcionam como duplas. Portanto, Hyperion, The Fall of Hyperion. E depois o Endemian and the Rise of Endemian. Portanto, não sei. Ainda vou pensar como é que vou fazer isso. Mas eu gostei bastante. Li com a Sofia, do The Daily My Asks. Depois, de seguida, li o Shutter Island, do Danis Leehan. Que foi o livro que eu estava para ler já há dois ou três anos. Super recomendado. Foi o único livro que li para o Supertrills. E foi uma leitura fantástica. Eu gosto da escrita do Danis Leehan. Gostei dos twists. Um dos twists... Eu não sei porquê comecei a achar que era isso que era. No entanto, não adivinhei. Todas as reviravoltas. E está genial. E não vos posso dizer mais nada sobre o livro. Porque é muito fácil dar spoilers sobre este livro. Portanto, se gostam de thrillers que se passam em hospitais, vou deixar aí. Acho que vale a pena. Depois, de seguida... Depois, de seguida, fiz a minha releitura anual do Senhor dos Anéis. Desta vez, nesta versão de capa dura. Obviamente, que é um dos meus dos favoritos. É o quarto ano de seguida que eu faço estas releituras do Senhor dos Anéis. Incluindo um ano em que li duas vezes. Para o ano vai fazer cinco anos. Se eu ler outra vez, vai fazer cinco anos que eu leio o livro. Eu estive quase para não ler este livro este ano. Como li o The Silmarillion. Era para ser o Silmarillion. Não lia este. Mas depois eu fiquei na mesma com vontade de ler este. E pronto. E li o livro. E foi sempre... É sempre uma boa leitura. É sempre ótimo regressar à Terra-média. Ou não fosse um dos livros que eu gosto mais. Depois. Waylander. Waylander, do David Gamal. Eu estou a ler esta série por ordem cronológica. Portanto, dependendo da maneira como estiverem a ler, é considerado o terceiro ou o primeiro livro. Confuso? Não. Eu gostei imenso deste livro. Waylander é um herói improvável. Eu já percebi que quase toda esta série vai ser assim com heróis improváveis. Com assassinos ou trafulhas que se tornam em heróis. E eu gosto bastante disso. Portanto, estou entusiasmada em continuar. Eu sei que esta personagem vai aparecer nos próximos dois livros. Ou o próximo livro não se chamasse Waylander 2. E o outro ser Waylander 3. Tem mais coisas no título. Mas pode-se resumir assim. Portanto, estou entusiasmada. Gostei bastante desta personagem. Gostei das personagens que aparecem neste livro. Waylander é um homem que... Ele era um soldado. Um bom soldado. E depois deixou o exército. Ou o equivalente ao exército. Dos Dronai. E vai começar a sua família. Só que a sua família é assassinada. Vocês podem dizer clichê, clichê. Sim, muitos clichês. Mas está bem escrito. E está a gerar a história. Portanto, eu não me importo se tira a ler clichês. E depois ele torna-se num assassino soldo. Inicialmente por vingança. E depois porque ele torna-se uma lenda. Torna-se Waylander. E pelo meio do caminho. Ele acaba por matar um rei. E depois acaba por ter uma missão levada pelo rei anterior a esse rei. Confuso. Talvez um pouco. Também a parte mágica. Que eu acho que este é um problema do David Gamal. Ele não desenvolve muito a parte mágica ou mística ou religiosa. Estão as três muito interligadas. Mas que não deixa de ser interessante. Mas eu já li. Este é o terceiro livro. E continuo a apanhar a bonéias na algumas coisas. Vejo influências de muitas coisas. Neste sistema. Mas ao mesmo tempo. Enfim. Gostava de saber mais. Portanto, espero que os próximos livros. Mas não acredito que desenvolvam muito. Na medida em que... Lá está, as personagens principais normalmente são heróis... São heróis. Que estupidez. São assassinos. São... Enfim. São pessoas que não são propriamente ligadas à parte mágica da coisa. Portanto, é normal que se calhar não haja tanto desenvolvimento. O que é que... O que é que ficou por terminar? O Seven Gothic Tales da Karen Blixen ou Isaac Anderson. Que eu li apenas a primeira história. O Outer Dark do Cormac McCarthy. Que eu espero terminar brevemente. E que estou a gostar bastante da história. Apesar de ser uma história... Estranha. No mínimo. E também foi este mês que eu comecei o Dune. Do Frank Herbert. Mas não terminei. Estou a adorar. Mas, entretanto, eu vou devolver o livro. Que me tinha sido amestrado pela Sofia. E talvez no futuro vocês vejam. Uma cópia minha. Do livro. Porque, claro. Óbvio. Vim a comprar uma cópia do livro. Estou a gostar bastante. E... A necessidade que para mim Dune é mais um livro de fantasia do que de ficção científica. Apesar de ter os elementos de sempre espaço. Mas, para mim, tem muito mais elementos de fantasia. O que não é mau. Talvez seja por isso que eu esteja a gostar tanto do livro. Maybe. E já vi também... Houve uma série de banda desenhada que eu li este ano. Que é os Metaborões. E uma das... 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 Seitas. Personagens que aparecem nesse livro. Eu diria que foram diretamente inspiradas no Dune. Porque elas são praticamente equivalentes. A uma... Eu agora não lembro o nome delas. Enfim. Mas são personagens femininas. Portanto, eu achei essa parte interessante. Foi este o meu mês de Setembro. Poucas leituras, mas boas. Espero que Outubro possa ler mais. Mas vamos ver como é... O que é que acontece. E vocês? O que é que andaram a ler em Setembro? Digam-me tudo nos comentários. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.